É isso aí pessoal, Albion Online Vamos jogar agora o início do jogo juntos Eu não conheço muita coisa, já li claro como é que o jogo funciona Mas eu não sei muito bem como o jogo é Porque eu esperava jogar mesmo só no Open Beta mais pra frente Porém, eu consegui ganhar essa aqui num sorteio Então vamos logo testar e jogar juntos o início do jogo Primeiro aqui nós podemos escolher, vamos ver Podemos escolher alguns Portraits Que é esse ícone do nosso personagem Eu vou escolher um aqui E aqui a gente já pode modificar cada um dos personagens Eu vou fazer um vídeo depois explicando Aliás, mostrando a criação de personagens Todas as possibilidades e tudo mais Nem tem tanta customização E como também os gráficos desse jogo são bem simples Porque o jogo roda em Android, Mobile e tudo mais Então o jogo também não pode ser muito pesado Ok, entramos agora aqui no jogo pela primeira vez O gráfico tá no máximo, tá? E bem leve Olha só que personagem bonito Bom, aqui nós já temos o inventário Nós temos stats Isso é muito importante, esses stats Aqui nós temos umas cartas Aqui é uma carta que tem esse negócio aqui Que faz com que... É pra colocar na minha casa Dizendo que eu sou uma das pessoas que teve aí o Founder Pack Mas tá falando também que se eu morrer com ele no inventário Então eu posso perder Então melhor deixar aqui na carta Porque esse jogo aqui, galera Ele tem aquela ideia de MMO mais antigo Como... Runescape, Tibia... O que mais? Antigo Ultimo Online Então, basicamente se você morre Você perde tudo É simples assim É claro que eles comem as regras Alguns locais específicos O jogo também já tem sua versão em português Mas eu tô jogando em inglês Depois eu mudo qualquer coisa Outra coisa também é que é possível comprar gold nesse jogo Você compra tanto com dinheiro real Ou também você compra e vende de outros jogadores Por quê? Porque nesse jogo você tem um sistema de Premium Account Ou seja, você tem por exemplo um mês ou um ano de Premium E enquanto você usa essa Premium Você tem alguns bônus dentro do jogo Porque o jogo é gratuito Então isso serve basicamente como uma mensalidade Pra tirar alguns bônus Mas você pode comprar com dinheiro do jogo E pelo que eu entendi O gold nesse jogo não é como a maioria do jogo Onde você junta silver Tipo, sem silver equivale a um gold Na verdade não Ó, legal Então aqui é o mapa 3D Já deu pra perceber que o FPS cai um pouco Quando tá nesse mapa aqui Voltando pro gold Você basicamente troca silver por gold Mas a quantidade de silver depende do mercado Então se tem muita gente vendendo gold O gold fica mais barato Se tem pouca gente Ele fica mais caro Ok, chegamos aqui Eu não tenho nenhuma instrução Isso é muito ruim Eu não sei pra onde eu tenho que ir Bom, aqui é um barco Deve ser pra eu ir pra outra cidade Acredito Ok, nós temos um mapa Olha só Já temos todas as informações aqui Bom, é que a gente já pode craftar algumas coisas Olha só São armas básicas, né Do Berginers Arma de iniciante Escuro de iniciante Tudo mais Ok, bem interessante Pra isso nós precisamos aqui dos materiais E podemos colocar skills Nesse jogo você tem As skills do jogo, né Você Você não é do seu personagem Ela fica dentro dos seus equipamentos Então a sua arma tem uma skill Sei lá O seu escuro tem uma skill O seu elmo tem outra skill E se você perde esse elmo, por exemplo Você não tem mais a skill Então se você mata um cara Que tem um equipamento muito bom Você consegue roubar dele o equipamento Que já tem a skill E os atributos que você quer Deixa eu ver esse cara aqui Vamos inspecionar Vamos inspecionar É o T2 T2 Vocês viram que tinha o número 2 romano Em cima dos itens, né Isso basicamente significa que Os itens deles são Tire 2 Ok, temos quests aqui também Pra fazer, é interessante Porque nesse jogo você tem Tires Chama de T1 e T2 T3 e T4 Acho que vai até T10 E cada Tire, né Com certeza um é sempre melhor que o outro Então você gravita no início Um Tire 1 Depois Tire 2 Depois Tire 3 E por aí vai Bom, e agora? O que eu tenho que fazer? Não tem nenhuma instrução, gente Bom, eu vou coletar material aqui Pra fazer os equipamentos ali Do beginner guide Eu preciso de madeira e pedra basicamente Então eu consigo coletar aqui tranquilamente Uma coisa, um sistema muito interessante Que tem nesse jogo É que o seu personagem Ele pode levar uma determinada quantidade De peso Então se você tiver muito pesado Com muitos itens Isso significa que O seu personagem vai andar mais devagar Vamos lá Ver se eu já posso craftar aqui Alguns itens Já posso craftar Legal Primeiro skill 1095 de dano físico Ok Vamos lá Craftar Ok, craftei Já tá lá Que bonito Bom, o escudo aparentemente Ele não tem skill Pelo menos esse escudo inicial, né Resource Return Esse Resource Return É um valor que você vai acumulando E você pode usar esse valor Na hora de fazer o crafting Isso basicamente faz com que você Consiga retornar ali Por exemplo 10% do material utilizado De volta pra seu backpack Então sei lá Você usou 100 pedras Pra craftar alguma coisa Você ganha 10 pedras de volta Basicamente isso Em teoria Também tem as taxas ali A FII Que é uma taxa Pra você craftar um item Mas aparentemente No início Isso não tem nenhum tipo de taxa Pra craftar nada E eu preciso dessa pele aí De coelho Pra poder fazer aí Os equipamentos Então eu preciso de uma ferramenta Que tira Opa, já pode fazer Legal Então fiz essa ferramenta Que basicamente faz com que eu consiga Retirar o couro dos coelhos Então vamos lá Testando esse aqui Uou, 98 Deu praticamente 3 vezes mais de dano Aham, pronto Tirei o couro Vamos craftar nossos primeiros itens Ahn Ok Um HUD Uou, isso é bom Eu não recebo Crown Control por alguns segundos Aqui são Ah tá, entendi Aqui é uma habilidade Ativa E aqui são habilidades passivas Ó, qualquer jogo que existe Algum tipo de farm Você precisa De velocidade de movimento Isso é o básico Quando eu estiver fora de combate Posso usar esse aqui Pra aumentar minha vida Ok Mais 5% de velocidade de movimento Por fim nossa bota Eu corro Ganhar velocidade de 50% Por 7 segundos Ó, conseguimos então Nosso primeiro set de itens Agora falta também Craftar cada um Dos itens básicos aqui E essa daqui É a árvore de progressão Que eu disse no início Nós começamos aqui de baixo Nós vamos subindo Até chegar ali no meio Vocês podem ver que a árvore É bem grande Tem muita coisa aí E aqui eu acabei de fazer Uma besteira Por quê? Porque aqui tá pedindo Pra eu criar a Beginner Sword E eu já fiz ela antes Eu já craftei ela Então eu vou ter que craftar outra Pra progredir aí nessa linha Então vamos lá Vamos criar outra agora O jogo deveria reconhecer Isso automaticamente Então vocês viram ali Que isso que tá aparecendo Na tela É basicamente a progressão Daquela árvore E a próxima coisa aqui Picareta Pikex Ok, então vamos craftar mais uma Finalmente chegamos então No centro E agora sim Nós podemos progredir Para todos os lados Dependendo do que a gente Quer fazer Isso é bem interessante Porque você tem um cara Que vai fazer poções Você tem um cara Que vai fazer machados O cara que vai fazer espadas O cara que vai fazer arcos O cara que vai fazer equipamentos Enfim É claro que você pode se especializar Em mais de uma coisa Ao mesmo tempo Se você quiser Sei lá Craftar arco e flecha Você precisa craftar arcos Pra progredir nessa linha De arco e flecha Se você craftar espada É só espada Basicamente isso É um grind massivo Mas é um grind Meio inteligente Sem ser bem sincero Eu não sei pra onde Eu tenho que ir realmente Não tem nada falando pra mim Eu sei que ele é sandbox Mas eu confesso Que eu tô um pouco perdido Opa Vamos tentar matar aqui então Deixa eu ver se dá pra quebrar a animação Ops, eu errei Na verdade Peraí Ah, mais ou menos Pode ser por causa do ping ali De 160 Como quebra a animação Em qualquer jogo Você dá um ataque básico E depois você usa a skill Então ele basicamente Quebra a animação Do ataque básico Pra utilizar a skill Basicamente isso Eu vou até pegar Esse fox hide aqui Porque eu tenho certeza Que ele vai ser útil Pra craftar alguma coisa depois Agora sim Temos quest Que são os NPCs E ali as casinhas São crafting Ah, depois eu vou fazer Um vídeo explicando Esse aqui é só um início Eu também não conheço Muita coisa Lembra no último vídeo Que eu falei sobre o ping? Então Aqui tá jogável com 160 Mas dá pra ficar Muito melhor Depois eu vou testar Um proxy aí Pra ver se vai ficar Perfeito ou não Bom, é isso Esse aqui é o início Do Albion Online O início Início mesmo Desde quando você Não tem absolutamente nada É isso Dando logout Muito obrigado Por ter assistido Não perca os próximos vídeos Agora vídeo de Albion Online Aqui no canal E até mais Valeu Tchau Fui